São 24 computadores de uma escola estadual em Pouso Alegre foram furtados. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Põe no ar. O homem aparece agachado, passa por debaixo de duas mesas e vai até os computadores. Perceba que a todo momento o suspeito tenta esconder o rosto com a camisa. Ele chega até a se deitar no chão, se levanta e mexe nos aparelhos eletrônicos. De acordo com o diretor, o suspeito pulou o muro da escola, arrombou a janela da biblioteca e quebrou o vidro para acessar o interior do local. A polícia militar foi chamada, mas até o momento o suspeito não foi localizado. Os militares pedem que qualquer informação seja repassada pelos números da polícia. A escola está funcionando normalmente, mas as aulas de informática estão suspensas até que os computadores sejam substituídos. O caso está sendo investigado pela polícia civil.